verificando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 solicita... Desculpa. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Articulação Institucional, em resposta ao requerimento 725-1010-1009-1008-10011 e 1307-2019, publicada em 31 de 8 de 2019, 30 de 8 e 29 de 8 de 2019. Ofício do senhor José Geraldo Ferreira, coordenador-geral da Compendec, em resposta ao requerimento 1.500-2019, publicado no dia 8 de 8 de 2019. Ofício do senhor Cirlei de Oliveira Silva, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, em resposta ao requerimento 1.1447, publicado em 27 de 8 de 2019. Ofício da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, convidando para a reunião desta comissão, dia 19 de 9 às 14h30, para debater com a presença das comissões de agropecuária e agroindústria, de direitos humanos e de saúde, os prejuízos causados à comunidade escolar dos municípios atendidos pela MG 280, tendo em vista a precariedade em que se encontram. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre preposições, sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na mesa, o projeto de lei nº 5.475, de 2018, em primeiro turno, o projeto que altera o artigo 2º da lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social. Indago a relatora, deputada Andréa de Jesus, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Então, com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Relatório de autoria da Comissão de Direitos Humanos do projeto de lei nº 5.475, de 2018, desdobramento do relatório final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Política para a População em Situação de Rua, que altera o artigo 2º da lei nº 18.315, de 2009, estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social. O projeto... O projeto em exame estabelece diretrizes. A proposição atende um dos encaminhamentos sugeridos pelo Comitê de Representação do Fórum Técnico do Plano Estadual de População em Situação de Rua, promovido pelo governo do Estado, em parceria com a Assembleia Legislativa, em 2017 a 2018, com o propósito de buscar subsídio para a elaboração do Plano Estadual da Política de População em Situação de Rua. Entendemos que a identificação... Desculpe. Quero consultar os presentes. É possível que eu leia só o final da relatoria? De acordo? De acordo. Entendemos que a identificação de prioridade da pessoa em situação de rua nos programas desenvolvidos no âmbito do PRIS evidencia a necessidade, por parte do Poder Público Estadual, de garantir que esse segmento acesse a moradia na condição fundamental para a promoção de sua dignidade e inclusão social. consideramos, portanto, que o projeto em pauta é meritório e oportuno, pois fortalece as bases normativas para a garantia dos direitos básicos da população em situação de rua do Estado de Minas Gerais. Ressaltamos, por fim, um caráter participativo do processo que culminou a sua elaboração. Concluí. Em discussão, o parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer? As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. O requerimento do deputado Cristiano Silveira, que é o deputado que subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater o acesso à água potável enquanto um direito humano fundamental e os impactos da restrição desse direito para as comunidades da região do município de Buritis. Deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento? Os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Andréa Jesus para ler o requerimento de minha autoria. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, a deputada Leninha e a deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhado à mesa da Assembleia Legislativa, pedir de providência para que seja acolhido o pedido, formulado pela deputada Ana Paula Siqueira, de alteração do regime interno dessa casa, para acréscimo do artigo 54, e o seguinte, inciso 5, parágrafo 8º, 5, por maternidade ou paternidade natural e adotiva, licença concedida nos termos do inciso 5 do CAPT, não impedirá o exercício dos direitos assegurados ao artigo 46. Os deputados. Em votação, o requerimento? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Queria agradecer ao deputado Elisimar Prado, que esteve conosco nesta reunião. Agradecer ao deputado Betão, Bruno Engel e à deputada Andréia. Nós temos, além dos requerimentos, nós temos para definir o Assembleia Fiscaliza, que é a segunda etapa do processo nosso, que acontecerá agora, em outubro. Suspendo por dois minutos o trabalho. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas e os deputados que este subscrevem, requer de vossa senhoria que sejam informados ao presidente desta casa, o tema a ser enfatizado na apresentação de informações sobre a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativa ao segundo quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Nós vamos tratar de proteção e restauração dos direitos humanos, equipamentos sem de referência, Casa dos Direitos Humanos, proteção e restauração, programa de proteção, direitos humanos, administração pública, no controle social da administração pública, os planos estaduais, proteção à população LGBTQI+, proteção à população, conselhos, direitos humanos relacionados ao acesso à justiça, no caso de rompimento de barragens, direitos humanos relacionados aos conflitos fundiários urbanos, direito à moradia, direitos humanos e conflitos fundiários relacionados à mesa de diálogo, direitos humanos e políticas municipais, direitos humanos com construção de indicadores. Ainda, acrescentando o nosso requerimento, nós vamos ainda acrescentar... É de outro? Ok. Então, em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Nós temos só mais um requerimento, que é para o mesmo processo da Assembleia Fiscaliza, para ser incorporado aqui na discussão de agora à tarde. Obrigada. 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 Não, enquanto a gente vem com a redação, o deputado Bruno Engler, ele vai fazer a justificativa do acréscimo... Do acréscimo dos temas do requerimento dessa segunda fase da Assembleia Fiscaliza. É só para não ter que suspender. Ótimo, vai lá. Presidente, só justificar, a Comissão de Direitos Humanos vai participar de duas audiências públicas com secretários, uma delas a da C10, o qual eu votei contra o requerimento, porque não concordo com boa parte dos temas propostos pela maioria dos pares, mas fui voto vencido e respeito isso. E, enquanto nós estivermos na conversa com o secretário de Segurança Pública e Justiça, foi colocado aqui pela comissão uma preocupação com os encarcerados e a situação degradante, enfim, sempre preocupando com os bandidos, com os criminosos. Eu até entendo e respeito quem tem essa preocupação, não é uma preocupação minha, mas eu acho que os direitos humanos devem contemplar também aqueles que nos defendem, não aqueles que nos agridem. E a gente tem acompanhado, eu tenho certeza que isso também vai ser levantado pela Comissão de Segurança Pública. O deputado Sargento Rodrigues, que lá é presidente, se preocupa muito com essa questão, mas acho importante, como marco de que essa comissão não se preocupa só com o direito de bandido, que a gente fale do alto índice de depressão dos agentes de segurança, do alto índice de autoextermínio dos agentes de segurança. A situação da segurança pública está cada vez mais grave, o déficit pessoal está cada vez maior, o trabalho cada vez mais sobrecarregado sobre essas pessoas, o salário atrasado, parcelado, uma série de preocupações. E a gente vê que a depressão está batendo, que nós temos, infelizmente, que ver notícias dos nossos agentes de segurança pública praticando suicídio. E isso fere os direitos humanos frontalmente. Então, acho importante discutir, acho importante saber quais políticas estão sendo feitas pelo Estado de Minas Gerais para evitar essa situação, para ajudar a tratar a depressão que está atingindo os agentes de segurança pública, para evitar que eles cheguem ao ápice da depressão, que é o alto extermínio. Eu acho que isso é uma questão importantíssima, por isso que eu fiz a sugestão aqui, para que, na nossa participação, enquanto comissão da vinda do secretário de Justiça e Segurança Pública, que a gente possa também tratar dos direitos humanos, dos agentes de segurança, policiais, civis e militares, bombeiros militares, agentes prisionais, agentes sócio-educativos, que estão vivendo um momento muito difícil. Obrigada, deputado. Eu queria fazer uma declaração também a partir da fala, desde quando nós assumimos essa legislatura e essa comissão, a gente nunca se negou a aprovar nenhum requerimento que diz respeito a cuidar das vidas. Na nossa perspectiva, todas as vidas são importantes, dos agentes penitenciários. Nós já sempre dissemos que o militaque é assassinado pelo simples fato de estar uniformizado numa periferia, para nós também é uma vida. E a gente tem o mesmo cuidado e tratamento com essas vidas. Então, achamos oportuno a proposição do deputado Bruno e a nossa posição, com certeza, de todos nós vamos votar favorável a esse requerimento, é para, mais ou menos, reafirmar essa nossa posição. Nós aqui estamos para defender as vidas, quaisquer que sejam elas. O princípio fundamental, para aqueles que são católicos, para aqueles que têm uma crença, de que todas as vidas são importantes. Todas as vidas merecem ser cuidadas e nada mais do que a política pública para cuidar das vidas das pessoas também. E acho que é por isso que a gente procura, não é desconstruir essa imagem que foi colocada na sociedade, de que direitos humanos, a gente já sempre repetiu isso. Aqui, na nossa perspectiva, é cuidar das vidas, das vidas fragilizadas, inclui também agente penitenciário, corporações, da polícia militar e civil. E, acima de tudo, os requerimentos que chegam aqui todos são testemunhos de que a gente está aqui para cumprir o nosso papel e o nosso compromisso e a nossa missão de cuidar das vidas, quaisquer que sejam. Não só das vidas humanas, o nosso debate amplia para a vida também socioambiental, entendendo que a natureza, homem e natureza, estão aqui para ser cuidados por todos nós. e aí, nessa perspectiva, é que, já antecedendo o voto, nós provavelmente todos votaremos a favor do requerimento. Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, presidenta. Só para reforçar que esse pedido não é novo, na Assembleia Fiscaliza, já fizemos um requerimento diante do comandante-geral da polícia e do secretário de segurança, diante da preocupação que eles mesmos trouxeram do índice de suicídio entre a corporação e da ausência de política para tratar isso. Então, esse pedido não é novo, ele vai só reafirmar um pedido que já fizemos e que, infelizmente, nem o comandante-geral e nem o secretário de segurança respondeu essa casa ao requerimento feito na Assembleia Fiscaliza, na primeira versão da Assembleia Fiscaliza. No mais, reforçando as palavras de vossa senhoria, a Comissão de Direitos Humanos talvez incomode alguns dos nossos colegas parlamentares, porque confunde o conceito de direitos humanos, porque nós estamos falando de pessoas e não só de parcelas da sociedade que me agradam, porque é isso, nós somos aqui para trabalhar o capo todo. Eu vou mostrar para a relação do seu que é a relação do seu que foi para o seu último dia. Os estatais de prevenção são os discutidos sobre o seu público, e os fatos de atendimento ao aumento de casos de defesação de auto-fim e os programas são os detalhes e os resultados de prevenção em suas atividades. Esse aqui é o do seu juro? É. Ué, mas isso aqui é novidade. E eu só tinha esse nosso aqui. É, esses dois aí foram a convidência. Essa aqui é aquele sim. Suspender por dois minutos para entender que subscreve requer de vossa senhoria que seja encaminhada ao presidente desta casa o tema a ser enfatizado na apresação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Segurança, de Justiça e Segurança Pública relativa ao segundo quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. o que foi acrescentado Segurança Pública privação de liberdade e cumprimento de pena a PAC pedido de informações sobre o montante do orçamento sobre novas vagas do sistema prisional Segurança Pública prevenção social do crime informações sobre os programas de prevenção e proteção à vida prevenção social do crime solicitando quais são os recursos disponibilizados para a execução da política de prevenção social à criminalidade do Estado proteção também à população LGBTQI+. E a gente acrescentou conforme disse o deputado Bruno Engley a informação sobre saúde dos servidores e nós estamos falando dos agentes das corporações militares civis informações sobre as estratégias de prevenção da saúde dos profissionais de segurança pública a estratégia de atendimento ao aumento dos carros de depressão e de autoextermínio desses profissionais em razão da sobrecarga de trabalho e a pressão e estresse itinerante às suas atividades em votação o requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento declaração de voto senhora presidente declaração de voto deputado Bruno Engley presidente quero só esclarecer que como a senhora bem colocou um desses pontos foi colocado por mim o restante veio de outra parte da comissão mas nós vamos discutir em relação ao que foi falado aqui pelo deputado André nós temos visões muito divergentes e realmente eu me preocupo com a parte da sociedade que me agrada e os bandidos não me agradam mas não é a mim que eles desagradam é a praticamente toda a sociedade mineira que sofre na mão dessas pessoas então o dia que os criminosos pararem de me desagradar eu sinto que vou estar no caminho muito errado obrigada pela ordem pela ordem deputado Betão deputado só para a gente poder fazer um raciocínio eu acho que o deputado Bruno está correto ao trazer para cá discussão sobre os agentes penitenciários que tem sofrido problema de depressão e muitos casos de suicídio mas me parece que isso está vinculado às condições de trabalho porque são trabalho dentro das penitenciárias cuidando dos presos e normalmente o que nós encontramos são prisões superlotadas então as condições de trabalho desses agentes penitenciários são terríveis então nós precisamos cuidar dos dois daqueles que estão encarcerados e daqueles que estão cuidando dessas pessoas porque é fruto do trabalho deles esse processo que eles estão vivendo e é por isso que tem toda essa discussão aqui dos direitos humanos então para resolver o problema dos agentes eu no meu modesto entendimento nós temos que melhorar as condições de trabalho deles e as melhores condições de trabalho deles passa também por melhores condições das pessoas que estão cumprindo a pena obrigado presidente pela ordem presidente com a palavra o deputado Bruno respeito a opinião do deputado Betão acho que inclusive isso é um debate que a gente tem que ter mas não só os agentes prisionais estão tendo todos esses problemas mas também os policiais militares os policiais civis bombeiros militares agentes sócio-educativos e realmente precisa de uma melhora na condição de trabalho mas essa melhora não necessariamente passa por uma melhor condição dos presos que eu não sou contrário só não é preocupação minha mas a gente precisa de um aumento de pessoal a gente precisa de uma melhora de equipamento e muitas vezes garantias que são dadas aos presos acabam dificultando a vida dos agentes eu posso dizer por exemplo na questão dos agentes sócio-educativos a dificuldade que os agentes tem em pouco número déficit pessoal muitas vezes um agente ter que tomar conta de um alto número de menores infratores para levar para as atividades que eles são obrigados a levar porque o estado estabelece uma série de políticas que esses menores infratores que na verdade são bandidos menores de idade tem direito a receber e o agente ele fica exposto a um risco enorme então nem sempre melhorar a situação dos presos é melhorar a situação do agente muitas vezes políticas voltadas para os presos prejudicam a gente não quer dizer que piorar para o preso é bom para a gente ou melhorar para o preso é bom para a gente mas a minha preocupação é pensar uma política que melhora os agentes mas eu acho que esse debate pode ser feito sim inclusive buscando soluções que sejam viáveis até para os dois lados mas a minha preocupação sempre é voltada para quem trabalha por nós obrigada mais uma vez a gente também confirma que aqui nessa comissão nós já recebemos vários denúncias vários pedidos de intervenção e a gente entende que o sistema prisional é bastante complexo na discussão inclusive com o secretário de segurança e de justiça a gente falou isso que nós temos 77 mil detentos 40% deles já poderiam estar em liberdade nós temos um sistema se a gente não fizer um mutirão no sistema prisional brasileiro e é um problema que é de estado mas também é dos municípios é da sociedade ou seja nós temos uma bomba relógio instalada nos sistemas prisionais que coloca em risco de fato nós estamos falando de pessoas que estão encarceradas os agentes penitenciários os servidores do sistema prisional e que é uma questão que merece um debate mais aprofundado com soluções como disse o deputado Bruno então cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos vocês boa tarde e até a próxima reunião e até a próxima reunião e até a próxima reunião